Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h59 da manhã, do dia 9 de fevereiro de 2023. Eu começo, como sempre, com um disclaimer que eu falo aqui na Maisé, do que a minha opinião sobre investimento da forma como eu invisto não é, de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem com uma virada forte para o positivo no portfólio, a princípio, por causa das falas do Padilha, mas todo esse movimento de curtíssimo prazo não é uma parte que provavelmente eu leve muito em consideração. A Marisa, sob especulação, com relação à capacidade financeira caindo 6,19% no dia de ontem. E a gente passa para os acontecimentos, onde a gente viu a análise do Banco Pan ser feita aqui no canal, então, quarto trimestre já analisado. O Banco ABC provisionando R$117 milhões para o Caso Americanas no quarto trimestre de 2022, como provisionamento de eventos subsequentes. O Lula com o grupo para tentar reverter a liquidação da estatal que produzia chip semicondutor aqui no Brasil. E aí, aparentemente, esse movimento está ganhando força. Padilha, justamente o que parece ter feito virar ali o mercado ontem, de ministros de relações institucionais tentando recuar em relação ao Banco Central, está negando planos de retirar a autonomia ou alterar a meta de inflação, o papelão que tem que ser repetido no governo. É a fala grossa num primeiro momento e aí a recuada de um grupo de bombeiros na sequência. Está junto disso o Pacheco e aí descasado da estratégia ou não de Lula, governo, executivo, falando que a autonomia do BC do Banco Central é um avanço, junto do centrão e de parte da base aliada, que não é tão vinculada a essa parte mais de economia heterodoxa, ineficiente, que não funciona, está contestando justamente o discurso econômico do executivo. Está dando um reforço àquela coisa que eu falo direto de vontade política versus viabilidade de implementação das vontades políticas. A Marisa, com problemas com a dívida de curto prazo, tentando renegociar, ontem eu postei no Stories do canal, justamente a análise que a gente fez um ano e pouco atrás, falando justamente de como é que estava a situação da Marisa e de como eu vi o ativo, então acho que vale a pena dar uma olhada bem casado com o que a gente vê, a possibilidade de o que a gente vê acontecendo hoje. O novo presidente da Marisa é investigado por uso de informação privilegiada, então assim, não foi um bom primeiro passo ali na reorganização da estrutura da operação. Dois ativos mudando de ticker, mudando de código de negociação. A WIS passa de WIZS3 para WIZC3, de WIS & Company. A Lely Blanc Restock, que era LLIS3, passa a ser VEST, que é VSTE3. Então, só para vocês terem noção, a partir de hoje, aparentemente, a negociação é com esses tickers. A Oi pedindo recuperação nos Estados Unidos através do Chapter 15, então aparentemente a gente deve ver a continuidade disso vindo para o Brasil, não acho que consegue pedir recuperação judicial só lá, e aí aqui no Brasil está tudo tranquilo, a minha maravilha, acho que a gente vê aí uma prévia do que deve estar vindo por aqui. CPI da Alemanha, o Consumer Price Index, o preço ao consumidor, vindo um pouco acima do esperado, 1% versus 0,8% esperado, não acho que é prenúncio de nada, só vale a pena observar justamente porque a gente tem acompanhado o que eu falo sempre no canal, de que arrefecimento de inflação você não confirma só com um dado, você confirma com uma sequência de dados contínuos, então aqui a gente vê um pouquinho menos na direção contrária, um pouquinho mais na direção contrária, está só observar ali que acaba sendo um expoente da situação na Europa, especialmente ela dependente mais fortemente do gás russo. O IGPM na primeira prévia de fevereiro vem com deflação de 0,23%, ou seja, negativo 0,23%, que é positivo para nós aqui no Brasil. Resultados, tivemos a log que vai ser analisada assim que possível, receita líquida de locação com crescimento de 65,3% e earn year, EBITDA de locação, sempre de locação, sem contar o desenvolvimento, isso explicado na análise do canal, por que eu não conto. 50,17% e earn year, a margem vai da 73% versus 79% no mesmo período do ano passado, FFO, Funds from Operations, e aqui tanto FFO quanto o lucro líquido, vale a pena pegar o versus o mesmo período do ano passado, e o versus o trimestre anterior, porque no trimestre anterior foi onde a gente sentiu mais forte ali, o primeiro efeito da alavancagem reduzindo a margem, tanto lucratividade quanto fluxo de caixa, que é o FFO aqui como é medido para esse tipo de operação. Então a gente tem uma queda de 19,3% do FFO, 19,13% do FFO year on year, e um aumento de 32,36% versus o período anterior, onde a gente sentiu pela primeira vez a questão da pressão da alavancagem. Comentado na análise do canal, a margem vai 44% versus 89% no mesmo período do ano passado, e 35,5% no período anterior. Lucro líquido, o mesmo esquema, uma queda de 20,65% versus o mesmo período do ano passado, e um aumento de 31,14% versus o período anterior, a margem 43% versus 88%, quando a gente não tinha aquela pressão de juros, e 34,9% do período anterior, então uma melhoria versus o período anterior. A modal, com resultado bem pressionado, a modal mais, da Assets Under Custody, os ativos subcustódia, aumento de 33,9% versus o mesmo período do ano passado, uma queda de 1,7% versus o período anterior, clientes ativos, crescimento de 4,3% versus o mesmo período do ano passado, queda de 0,7%, basicamente estável, versus o período anterior, receita líquida com uma queda de 15,1% versus o mesmo período do ano passado, 8,6% de queda versus o período anterior, e o lucro líquido ajustado, aí sim, sofrendo consideravelmente, aguardo a análise, aguardo fazer a análise, ouvir a teleconferência para entender exatamente o que acontece aqui, mas uma queda de 77% no lucro líquido versus o mesmo período do ano passado, e 65,2% versus o período anterior. Por último, o Banco do Brasil Seguridades, com o lucro líquido crescendo, 47,3% versus o quarto trimestre de 2021, e 9,3% versus o terceiro trimestre de 2022. Ativos que eu estou observando mais de perto, Neo Grid, Multilaser e Banco Pan, com preço extremamente descontado, no caso do Banco Pan, especialmente levando em consideração o resultado que a gente viu ser entregue, e já analisado no canal. Lembrando sempre, não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram do canal, arroba investi com sim, tirando dúvida de vocês, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, supera comendo detalhe, um grande beijo, bom mercado para todo mundo, e a gente continua aí com uma bateria de análise, hoje várias teleconferências para poder começar a preparar as análises do final de semana, de hoje, hoje já deve ter análise, possivelmente é Clabin, valeu galera, beijão!